Olá, Fabrício Queiroz é conhecido de todos nós, né? Desde quando foi feita aquela denúncia da rachadinha lá no gabinete de Flávio Bolsonaro, então deputado de Sodom, no Rio de Janeiro. E um homem de Jair Bolsonaro que colocou no gabinete seu filho e é uma espécie de faz-tudo para a família. É um grande amigo do Jair Bolsonaro há mais de 30 anos. Ele sempre sai, passa um férias junto. Lembra aquela foto da pescaria dos dois juntos? Estão sempre para cima e para baixo. Ele é responsável pela rachadinha, aquela divisão dos recursos do dinheiro dos assessores que depositou, inclusive, uma das vezes, na conta de Flávio Bolsonaro. E depositou também na conta da primeira-dama, da senhora Michele. Bem, esse cidadão é ligado também ao crime organizado lá do Rio de Janeiro, aos milicianos, especialmente ao escritório do crime. É um miliciano que é um ex-capitão do PM chamado Adriano, um homicida condenado a 19 anos de prisão e que está foragido. Bem, o Brasil voltou a ouvir Queiroz. O Jornal Globo, hoje logo cedo e tem os áudios, né? Ele está negociando cargos dentro da Câmara dos Deputados. 500 cargos. Ele disse o seguinte, tem mais de 500 cargos lá, cara, na Câmara e no Senado. Pode indicar para qualquer comissão ou alguma coisa sem vincular a eles em nada. Em nada. 20 continho. 20 mil reais. 20 continho. Aí para a gente que cai bem. Para... Meu irmão. Entendeu? Não precisa vincular ao nome. Só chegar lá e pô, cara, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e senadores para conversar com ele. Faz fila. É só chegar lá e pô, meu irmão. Nomeia fulano aí para trabalhar contigo aí. Salariozinho bom desse aí, cara, para a gente que é pai de família, cai como uma uva. Ou seja, 500 cargos e 20 mil reais cada. Fabrício Queiroz está operando. Queiroz está operando para a família Bolsonaro. É claro que não tem telefonemas entre ele e Flávio, entre ele e o presidente. Mas é possível supor que as comunicações entre eles continuam. Ou seja, Queiroz, alguém vinculado ao crime organizado no Rio de Janeiro, aquele que junto com Flávio Bolsonaro deram a medalha ao gabinete do Flávio, a medalha tiradentes, a honraria. A mais importante da Assembleia Fluminense para um assassino para o Adriano. E isso, a medalha tiradentes. E foi elogiado pelo então deputado Jair Bolsonaro, o Adriano, como brilhante oficial. Em suma, em resumo, Queiroz está aí. Nós já sabemos onde ele está. São Paulo ou Morumbi. Sabemos uma outra coisa, graças a esse áudio do Jornal Globo. Ele continua operando para a família Bolsonaro. A pergunta é, até quando as instituições do Estado Democrático e Direito, até quando a Constituição, até quando os poderes institucionais vão fechar os olhos para essa relação extremamente suspeita, no mínimo, entre Queiroz, Flávio, Jair e Queiroz com o escritório do crime. Será que as instituições funcionam no Brasil ou não?